O LIVRO DE GÊNESIS CAPÍTULO ONZE A CONFUSÃO DAS LÍNGUAS Vamos descer e atrapalhar a língua que eles falam, a fim de que um não entenda o que o outro está dizendo. Assim, o Senhor os espalhou pelo mundo inteiro e eles pararam de construir a cidade. A cidade recebeu o nome de Babel, pois ali o Senhor atrapalhou a língua falada por todos os moradores da terra e dali os espalhou pelo mundo inteiro. São estes os descendentes de Sem. Dois anos depois do dilúvio, quando Sem tinha cem anos, nasceu o seu filho Arpaxade. Depois disso, Sem viveu mais quinhentos anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha trinta e cinco anos, Arpaxade foi pai de um filho chamado Selah. Depois disso, Arpaxade viveu mais quatrocentos e três anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Selah tinha trinta e quatro anos, nasceu o seu filho Eber. Depois disso, Selah viveu mais quatrocentos e três anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Eber tinha trinta e quatro anos, depois disso, nasceu o seu filho Peleg. Depois disso, Eber viveu mais quatrocentos e trinta anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando tinha trinta anos, Peleg foi pai de um filho chamado Reu. Depois disso, Peleg viveu mais duzentos e nove anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Reu tinha trinta e dois anos, nasceu o seu filho Serugui. Depois disso, Reu viveu mais duzentos e sete anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Serugui tinha trinta anos e foi pai de outros filhos e filhas. Quando Naor tinha vinte e nove anos, nasceu o seu filho Tera. Depois disso, Naor viveu mais cento e dezenove anos e foi pai de outros filhos e filhas. Depois que completou setenta anos de idade, Tera foi pai de três filhos, Abrão, Naor e Arã. São estes os descendentes de Tera, que foi o pai de Abrão, de Naor e de Arã. Arã foi o pai de Ló. Tera ainda vivia quando o seu filho Arã morreu na Babilônia, na cidade de Ur, onde havia nascido. Abrão casou com Sarai e Naor casou com Milca. Milca e Iscá eram filhas de Arã. Sarai não tinha filhos, pois era estéril. Tera saiu da cidade de Ur, na Babilônia, para ir até a terra de Canaã e levou junto o seu filho Abrão, o seu neto Ló, que era filho de Arã, e a sua nora Sarai, que era mulher de Abrão. Eles chegaram até Arã e ficaram morando ali. E Tera morreu em Arã com a idade de duzentos e cinco anos. Até a pérdida. FORE Amém.